Os mapas meteorológicos mostram que o feriado da criação do estado será de tempo firme com sol e calor de até 42 graus em Mato Grosso do Sul Mas na quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, as temperaturas devem sofrer uma ligeira queda Com o avanço da frente fria de fraca intensidade oceânica as temperaturas devem ter uma leve queda Então aqui mostra o avanço dessa frente fria ao longo de quinta E na sexta-feira, as mínimas entre 16 e 18, principalmente na região sul do estado Onde pontualmente pode ocorrer temperaturas abaixo desse valor Na região de Campo Grande, entre 20 e 22, as mínimas não serão muito baixas Por conta do avanço da frente fria, então a gente deve ter acumulado de chuvas Principalmente na região sudeste, por ser o leste do estado e norte do estado Na região central, na região de Campo Grande, a gente tem uma pequena chance na sexta-feira O calor exagerado dá uma trégua para os sumatogrossenses por poucos dias No final de semana, as temperaturas voltam a subir E na segunda, já tem previsão de máxima acima dos 40 graus As temperaturas estarão bem altas em praticamente todo o estado Mas o grande destaque é a região sudoeste, região pantaneira O estado com temperaturas próximas aos 42 graus O estado com temperaturas próximas aos 42 graus